Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma discussão muito interessante, permite-me também em primeiro lugar subscrever, até porque já o iria dizer, que neste caso, e nós sabemos bem que nas nossas discussões e até que muitas vezes no Parlamento, utilizamos muito essa discussão na base do direito comparado, ou seja, ela às vezes serve, mas outras vezes não nos serve, sabemos bem, é da vida, e portanto não podemos dizer nunca se pode utilizar o direito comparado, nós muitas vezes utilizamos, só se pode sempre utilizar quando às vezes não queremos utilizar. Naturalmente no caso aqui os proponentes destas propostas provavelmente olharam, como todos nós olhámos, para as grelhas que foram facultadas com até a comparação. Mas sabemos bem que também já fomos precursores e pioneiros em alguns direitos e nomeadamente no fim de práticas que todos condenamos, nomeadamente a questão da abolição de pena de morte, onde também fomos pioneiros e eu penso que isso também é motivo de orgulho e também aqui nós pensamos que seria e será, e irei mais para a frente desenvolver este argumento do porquê que acredito que será, porque nesta discussão eu penso que nós, tendo em conta que a evolução que todos vamos fazendo, e eu comecei a minha intervenção inicial para referir que também o Partido Social me trata, fez essa evolução, eu próprio tive a oportunidade de ir ler a discussão que houve em torno desta matéria, por exemplo, entre o meu partido e o Bloco de Esquerda nas revisões do início dos anos 2000 e também houve naturalmente um aproximar de posições relativamente a esta questão. Portanto eu diria que para o arco constitucional só faltará mesmo convocar o Partido Socialista e portanto provavelmente se nós nos encontrarmos daqui por 20 anos, o seu deputado Pedro Lagado Alves dirá que há 20 anos ainda não tínhamos essa posição, mas hoje é cada vez mais consensual. Portanto eu penso que esta proposta se vai construindo também lentamente através do arco constitucional. Naturalmente não somos indiferentes a este primeiro argumento, de que há um consenso cada vez mais alargado, mas também há algo que o seu deputado Pedro Lagado Alves referiu quando há pouco falava das diferentes formas que nós temos e os diferentes sistemas que temos relativamente à maioridade, em que de certa forma considerou que eram mais excepcionais do que a regra. Bom, o problema é que quando nós vamos ao excepcional já temos uma série de excepções que demonstram que afinal não é assim tão excepcional e até reconhecemos que é tenso e é de conflito e de uma dinâmica de confronto os próprios regimes que nós temos relativamente ao casamento, à emancipação e no meu entendimento até destaca aqui há o mais problemático ou, na minha visão, até o mais, de maior tensão que existe na sociedade que é a questão da imputabilidade penal e destaco com esse caso. Mas aqui há pouco também já o seu deputado João Cotrito de Figueiredo, também o deputado Pedro Filipe Soares, a deputada Inês de Real referiram isso. Há várias dimensões que não fazem da questão dos 16 anos um regime tão excepcional. Ou seja, se o Partido Socialista argumenta que não acompanha esta proposta, apenas e só, e saúde naturalmente não foi para os argumentos censitários, porque nos argumentos censitários, bom, todos nós encontraríamos pessoas de 45 que se calhar acharíamos que não devíamos votar e outras de 14 que seriam fantásticas para votar, mas e saúde que não houve essa possibilidade, mas que o Partido Socialista se focou muito na questão do caráter excepcional. E eu penso que até porque a seguir ao 25 de Abril aquilo que se avançou foi primeiro com a capacidade eleitoral ativa e só depois na reforma do Código Civil em 77 com a questão da diminuição da maioridade, que este também poderia ser, esta pode ser uma boa oportunidade para nós, numa idade em que já existe capacidade cognitiva, desenvolvimento cerebral, todos nós conhecemos razoavelmente bem aquilo que é hoje a demografia da juventude portuguesa, para nós entendemos que estamos em condições de não em criar mais uma exceção, mas em permitir que aos 16 anos possam existir, possa existir este frágil. Isto não quer dizer que naturalmente algumas das reflexões que o Sr. Deputado Pedro Alvaro Alves aqui fez sobre até estar noutros aspectos, por exemplo, a discutir até que se puder subir, não se possa neste consagrar, e eu penso que nós aqui temos de viver bem até com esta lógica dispar, nós podemos ter idades diferentes para situações diferentes, porque é a realidade que temos, que sempre tivemos ao longo das últimas décadas, de vivermos não com mais uma exceção, mas conviver bem até com uma diminuição da idade do sufragio, mesmo depois o Parlamento acaba a decidir que em outras esferas até possa vir a subir, por exemplo, alguns dos seus regimes, ou seja, não há aqui uma ideia de contradição entre âmbitos, e eu penso que, nomeadamente numa questão que o Sr. Deputado referiu, quando refere o exemplo da escola, eu penso que a escola também não é um bom exemplo, porque aí a subida foi para dar mais futuro, foi para dar mais ensino, foi para dar mais instrução, foi para a comunidade fazer um esforço coletivo através dos seus recursos, portanto, o exemplo da escola até o considero aqui um bocado deslocado, de que se subiu, mas penso e bem, e subiu-se e bem, portanto, nesse sentido, aquilo que para nós é importante é que se perceba claramente que estas pessoas, com mais de seis anos, com cidadãos nossos, estão em condições de poder participar na comunidade política através da capacidade cultural ativa. E também acredito que se não for deste, e somos novos neste comboio, que provavelmente na próxima paragem o Partido Socialista entrará, e provavelmente conforme nós hoje fazemos essa avaliação retrospectiva, nós, Partido Social Democrata, se calhar também perdemos muito tempo a conferir esta possibilidade de voto, mas era bom que o país não tivesse de esperar mais 15 ou 20 anos, até ao ritmo que nas revisões constitucionais é bem provável, para dar mais este passo no sentido de dar mais direitos à juventude portuguesa. Muito obrigado.